E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E até assim como, pessoal, desde que saiu GTA V para PC, eu estava, eu cogitava, eu questionava sobre a possibilidade de um mod de apocalipse zumbi. Eu acho que a engine do GTA é realmente muito boa e o mod de zumbi ia se encaixar muito bem aqui. Já existe um mod necessidades básicas onde você precisa se alimentar três vezes ao dia, dormir e beber água ou ir ao banheiro, eu não lembro qual das duas necessidades, já existe, tá? Já existe o mod dos zumbis, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês, que é o modo horda de zumbis, que você pressiona no Z, você coloca no modo zombie apocalipse e aí o bagulho começa a ficar insano, como vocês estão podendo ver aqui, eu estou sendo perseguido por zumbis, certo? Eu tinha mudado a codificação dele para colocar máximo de 50 zumbis spawnando, mas pelo jeito não... Eita porra, o guardinha tá tirando em mim ali, gente, socorra ali, socorra! Fudeu, vou morrer. E galera, fazendo o combo desses três modos, a gente já chegou muito perto do DayZ, do WarZ, do... sabe esses jogos de apocalipse? Do Samp Zombies, né? Do Samp Zombies não, não, chamava do GTA Walking Dead lá, ou do GTA DayZ. Então, já está começando a caminhar um dos mods aí, um dos modpacks, eu acho mais incríveis que a gente vai poder ter nesse GTA, que vai ser o modo zumbi, o modo apocalipse no GTA. Por que eu coloquei esse skin diferenciado aqui, diferente no Trevor? Porque, mano, exatamente para mostrar para vocês que acho que esse é um dos passos principais para que esse mod dê certo. Eu juro que eu tinha salvo o arquivo para colocar mais de cinco zumbis por vez, mas pelo jeito não foi. Deixa eu desligar aqui o modo zumbi e mostrar para vocês os detalhes desse skin que legal, velho. E é uma skin simples de fazer, né? Você tem que pegar só o personagem e transformar ele num zumbi, então deixar a pele dele mais clara, colocar sujeira de sangue e tal. E, mano, fica assim, as vísceras mostrando para fora do Trevor e tudo mais. Cara, qual que é o legal disso aqui? Mano, tem zumbi me perseguindo, tem polícia, tá um inferno, vamos ligar o mod de novo e foda-se. Olha que mais zumbi, fodeu. Então, qual que é a parada? Eu acho que realmente estamos finalmente chegando próximos ao mod que eu mais sonho desde que, mano, lançou o GTA 5 para PC, que é o modo Apocalipse Zumbi, o modo DayZ, o modo Walking Dead, seja lá como você queira chamar, né? Aquela parada de sobrevivência, você tem que procurar comida, você tem que sobreviver em meio ao Apocalipse. Mano, se você coloca esse clima de chuva, olha como fica tenso, né, velho? Então, qual que é a parada? O que que falta? Para o mod de zumbis, não necessariamente você precisa de modelagem, né, que é uma das coisas que estão faltando aí, modelagem 3D dentro do GTA, ainda não é disponível, algumas pessoas falaram que é, mas não, não é disponível ainda, tá? Não dá para você modelar nada fora do GTA e colocar dentro do jogo, mas eu acho que não precisa para o mod de zumbis. O que a gente precisaria seria modificar todos os skins dos humanos, certo? Então, pegar todos os NPCs e modificar as skins deles e zombificar as skins deles. Então, tipo, pegar essa puta aqui, ó, e pintar ela de cinza, né, e colocar manchas de sangue e tal, e já era, mano, você vai zombificar aí o skin da puta, certo? Mano, tá vindo zumbi ali, no caso eu tinha que estar enfrentando eles e não correndo, né, então vamos para cima deles. Então, primeira etapa, zombificar os skins dos personagens, criar algum modo caos onde todos os NPCs vêm para cima de você, certo? Pode ser dando porrada mesmo, até porque mesmo nos jogos aí mais conhecidos de zumbi do tema, mano, o zumbi dá porrada, né, zumbi não vem direto mordendo, que nem na vida real. E, cara, e a engine do jogo, eu acho que ela já está adaptada a isso, entendeu? Então, mano, é por isso que eu montei esse mod packzinho aqui para vocês, para mostrar que as skins, olha, essa skin é muito bem modificada, mano. Se liga, por exemplo, nos detalhes na veia no braço do Trevor ali, ó. Que skin bonita, né, mano? Que zombie da hora. Não, não é aqui não, eu quero colocar zoom aqui, ó. Olha a unha dele, porra, olha a mão podre dele. Que da hora. Olha os detalhes, ó, a mão com a veia saltada e podre e tal. Mano, a parada é só essa. Estamos muito próximos aí de ter o GTA Zombies, que, mano, que eu sempre sonhei, que eu acho que vai ficar muito foda. Eu acho que a engine do GTA vai funcionar muito bem para o modo zumbi. Vai faltar, obviamente, aí só a questão do servidor, né, porque o mais legal desse negócio é você sobreviver aos zumbis, mas você passar a dificuldade com os seres humanos, né, com outros jogadores. Mas, cara, na moral, eu realmente queria trazer para vocês aí. Eu acho que é um passo muito importante para sair os zumbis, e é lógico, quando sair, teremos aí série aqui no canal. Vamos ligar de novo os zumbis aí? Mano, só não entendi porque eu não estou conseguindo colocar mais zumbi aqui, mas eu vou deixar o mod aí na descrição para que vocês possam mexer também, jogar e brincar. Ó, os zumbis não veem quando a gente está em lugar alto. Então vamos para o chão, vai, para ficar difícil. Então, eu vou deixar o mod, tanto o dos zumbis, quanto o skin do Trevor aí para você baixar, se você quiser. É legal frisar também que eu já tenho skins de outros NPCs modificados, por exemplo, a do Exterminador do Futuro lá. Eu acho, apesar que eu acho que eu tirei ela, mas enfim. Então, assim, dá para modificar as skins dos humanos, né, dos NPCs, e estamos muito perto aí, finalmente, do mod Apocalipse Zumbi. Essa versão básica que eu estou fazendo aqui, esses zumbis me perseguindo, é a versão 0.1, ou seja, é um alfa, tá? Mas, assim, vocês já podem ver que as modificações já são bem legais, e que eu acho que a tendência é só desenvolver melhor isso e ficar cada vez mais legal. Certo, jovens? Vamos pegar aqui a 12 para finalizar e vamos sair fazendo o chacina de zumbi aqui, ó. Sai, morre, morre você também. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito e o seu comentário sobre o tipo de mod que você quer ver, ou sobre se você está ansioso ou não com mod de zumbi e tal, que é o que... Mano, quem me segue há um tempo sabe que é a coisa que eu mais estou ansioso, é um zumbi aqui, um survival de zumbi aqui. Nossa, fica muito louco, meu Deus do céu, viu? Os caras não estão me matando, acho que eles estão com medo que eu sou zumbi, velho. A SWAT, nós normalmente estaremos matados já, né? Bom, pessoal, até assim que eu vou terminar esse vídeo, espero que tenham gostado aí desta zoirinha com os zumbis. Se você gostou, então, não deixe de avaliar. Espero vocês numa próxima, um abraço do Patofi, até lá e valeu!